Na força do meu talento Meu pensamento tornará Eu falo e firmo, atento Eu tenho forças pra lutar Na força do meu talento Meu pensamento tornará Eu falo e firmo, atento Eu tenho forças pra lutar Signo de aquário, sou aquariano Tenho meus planos para noticiastar Solitário, sangue de cigano Tenho mais cem anos no futuro aproveitar Se algo é errado sempre encontro uma solução A minha conclusão É firme afeto ou atração Nessa cor tão sombria eu posei Já cansado dos meus dias retornei Nessa cor tão sombria eu posei Já cansado dos meus dias retornei Na força do meu talento Meu pensamento tornará Eu falo e firmo, atento Eu tenho forças pra lutar Na força do meu talento Meu pensamento tornará Eu falo e firmo, atento Eu tenho forças pra lutar Signo de aquário, sou aquariano Tenho meus planos para noticiastar Solitário, sangue de cigano Tenho mais cem anos no futuro aproveitar Se algo é errado sempre encontro uma solução A minha conclusão É firme afeto ou atração Nessa cor tão sombria eu posei Já cansado dos meus dias retornei Nessa cor tão sombria eu posei Já cansado dos meus dias retornei Eu nunca falo e fazer Eu nunca falo em mim Eu nunca falo que você foi Oh, 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 oh